Sebrae é aqui, a sala do empreendedor aqui em Itacoaritinga, ele funciona com total apoio para os pequenos empreendedores, na verdade, micro e pequenos empreendedores. Nós damos suporte em concursos, oficinas, aqui a pessoa chega e não precisa mais ir até os escritórios para fazer a formalização, chega aqui, eu abro a MEI para eles, passo todos os requerimentos, encaminho para a prefeitura onde vai ser feita a inscrição municipal. Já saem daqui com o encaminhamento pronto, os requerimentos para o Vará e a inscrição municipal, que vai ser feita juntamente com a prefeitura. A prefeitura aqui de Itacoaritinga nos apoia muito, tem um grande apoio com o Sebrae, eles fornecem a Câmara Municipal para as oficinas, que estão sendo quase mensalmente. Sim, ajuda muito, tanto que os cursos supermês, que tivemos dois já terminados e estamos um concluindo, o de confeiteiro. Muitas pessoas querem ingressar, terminar um e querem continuar o outro, sabe? Porque ajudam muito eles na parte de gestão, na parte de desenvolvimento dos seus próprios negócios. Tem muitas pessoas que voltam aqui, às vezes para concluir algum trabalho comigo, que fazemos impressão de boletos, todos os suportes para o microempreendedor aqui nós temos. E eles voltam e elogiam muito os nossos consultores lá de Araraquara, que são ótimos. O Sebrae aqui acolhe todos os microempreendedores, sem custo nenhum, dando todas as informações necessárias para quem quer abrir seu negócio, quem já tem o seu negócio, para quem quer formalizar o seu negócio. Então, nossa intenção é poder ajudar, ajudá-los a não ter mais custo com isso e crescer. Eu trabalhava com bar e tentei por um ano, por um tempo, aí vi que não estava dando certo. Aí agora eu fiz uns outros cursos e agora eu estou ingressando na área da beleza. O Sebrae eu procurei porque ele ajuda muitas pessoas, né? E o curso aqui que eles estão dando em Itacoalitinga está sendo muito gratificante para a população. Está ajudando muita gente e está auxiliando as pessoas, por isso que eu resolvi procurá-los. Eles me atenderam muito bem, fui muito bem atendida, tive toda a atenção necessária que eu precisava no momento e me auxiliou muito. Para mim foi ótimo. Então, eu sempre gostei assim de mexer nesse ramo, né? De fazer docinhos, de mexer nessa parte alimentícia, mas nunca tive oportunidade, né? Porque a gente não sabia onde recorrer, né? Então eu sempre fui de trabalhar fora. Agora, como eu parei de trabalhar fora e comecei a trabalhar nesse ramo alimentício, então eu quero visualizar. Agora com o Sebrae aqui em Itacoalitinga, para a gente aqui da cidade fica bem mais fácil, né? Saber que tem um suporte, que alguém possa ajudar a gente, né? Antigamente não, antigamente aonde a gente iria? Não tinha um curso oferecido para a gente, né? Que poderia, não, vai lá, a gente vai te ajudar. E agora sim, o Sebrae está trazendo esses cursos, ajudando a gente, né? Então eu quero me oficializar nesse ramo, né? Porque eu estou tendo suporte. A gente vem aqui, tira as dúvidas, como que está funcionando, entendeu? A gente sempre está sendo bem atendido. Ah, tem cursos, às vezes são divulgados, eu vou lá, procuro, fazer, entendeu? E aí, como eu fui dispensada da empresa, né? Então eu falei, eu vou aprofundar nisso, né? Porque também a crise do desemprego e falei, agora eu vou ter oportunidade. E com o Sebrae aqui, igual eu disse, eu fiquei mais entusiasmada, entendeu? Eu falei, agora sim, eu vou ter alguém para me ajudar, entendeu? Tipo assim, eu vou lá no Sebrae e eles vão me passar todas as informações. Porque antigamente eu trabalhava fora e fazia meus docinhos para vender. Só que, tipo assim, eu desanimava porque eu não conseguia administrar o meu dinheiro, não sabia como trabalhar ali, entendeu? Então eu acabava desanimando e parando de novo. Só que agora, como desempregada, eu tenho esse tempo de poder fazer os cursinhos que o Sebrae está oferecendo para a gente, né? Para a população também. E eu estou gostando, entendeu? E cada vez eu estou gostando mais dessa área. Eu tenho que me deslocar daqui para ir para outras cidades. Eu não ia ter a oportunidade que a gente está tendo hoje de fazer os cursos que eles estão entregando para a gente, né? Vamos supor, eu sair daqui para ir para Araraquaria seria bem mais difícil a trabalhar, a como eu tirar meu lucro, né? A como eu comprar as coisas, tudo certinho. E o de online também me ajudou bastante, né? No desperdício, né? Porque como é parte de alimentação, teve uma parte do curso dos desperdícios, dos alimentos. Ou vamos supor, eu compro para fazer o meu produto, mas aí eu acabo comendo, entendeu? Isso não, a gente tem que saber separar certinho. Agora, entendeu? Eu estou bem entusiasmada mesmo, bem animada, entendeu? E o Asebrae está me ajudando bastante mesmo, entendeu? Eu acho que se o Asebrae não estivesse vindo para Atacuaritinga, eu acho que eu já tinha desanimado. Então, isso daí está sendo muito bom para mim, está me ajudando bastante mesmo com o Asebrae aqui em Atacuaritinga. Não tendo que se deslocar para outra cidade, que seria muito difícil. Quando eu comecei, quis buscar alguma coisa em que eu pudesse oferecer para algumas pessoas, eu queria que o Asebrae estivesse aqui, justamente pela distância de não poder ir até uma cidade. E quando eu comecei, né, um zuzuzum de que o Asebrae iria vir para cá, falei, putz, acho que é a oportunidade de me envolver e, de repente, saber oferecer melhor aquilo que eu faço. Então, quando começou aqui, eu fiquei extremamente feliz, né? Tanto que eu encabeço todas as ideias do Asebrae, porque para mim é super interessante. Quando começaram já com as palestras com relação ao financeiro, como organizar a sua empresa, entender o que é MEI, que é uma coisa que para mim não sabia em que rumo, né, tomar, foi super interessante. Então, assim, tudo que aparece no Asebrae que eu consigo, eu encabeço. Atualmente, também me envolvo na parte de cursos, de planejamento, que eu acho que é extremamente importante, que é o primeiro passo aí para mim. Então, tem sido super importante ter a Sebrae aqui para mim, né? E acredito que para muita gente. Mudou porque, assim, hoje não é só a questão, né, deslocamento. Tem o financeiro também. Você já está em busca também de um financeiro melhor. Como é que você investe sem poder ir até lá? Então, ter vindo para cá só colaborou, só contribuiu para mim. Como pessoa, como futuro empreendedor ou atual empreendedor, por que não? Planejar a minha empresa, pensar o que eu quero, entender o que é mercado, para trazer tudo isso, né, no papel, colocar em prática, tudo, tudo para mim tem sido bem importante. Na verdade, o Sebrae aqui, juntamente com a Prefeitura Municipal, é um presente para os microempreendedores, né? Damos o suporte, tanto de gestão empresarial, quanto de promoção de vendas, de fluxo de caixas. Então, estamos muito bem e todos estamos sendo muito elogiados, né? Que as pessoas sentem a confiança que é o Sebrae aqui, a confiança que o Sebrae transfere para esses microempreendedores, para poder desenvolver todos os seus negócios. Eu acho que o que eu diria é assim, acima de tudo, hoje muitas pessoas se queixam, né? Ah, está difícil, é complicado, a crise, a crise. E é isso que também escuto muito na palestra, eu acho que é super importante, eu acho que se mova. Tem Sebrae aqui, vá até ele, né? Usufrua daquilo que a cidade hoje oferece para a gente e, além do mais, gratuitamente. Então, é importante. Vá até o Sebrae, não espere o Sebrae vir até você, eu acho que é o mais importante. Música Música Música